Música Quem acompanha os artigos científicos pode notar uma tendência de se utilizar menos a medida do diâmetro da hernia de forma isolada e passar a usar mais a relação entre o volume da cavidade abdominal e o saco herniário. Neste vídeo vamos abordar de forma prática e simplificada como realizar as aferições volumétricas a partir de um exame de tomografia e como esses dados podem ser úteis na rotina do cirurgião mas especificamente no planejamento cirúrgico e preparo dos pacientes que serão submetidos à reconstrução de parede abdominal. A origem destes cálculos remete à resolução da fórmula matemática do volume de um elipsoide. É até interessante saber de onde eles vêm, mas como o objetivo aqui é simplificar o que nós vamos precisar lembrar é de multiplicar a medida de cada eixo por 0,52. Vamos partir de um exame de tomografia para entender quais são os passos das medidas desse método que foi difundido após os artigos do professor Tanaka. Primeiramente, vamos separar o limite do que é cavidade abdominal e do que é saco herniário pois vamos calcular o volume de cada um separadamente. Para isso, é importante que tenhamos um corte axial e um corte coronal pois serão necessários medir em centímetros a largura, a altura e o comprimento dos compartimentos. Vamos começar pelo saco herniário. É necessário uma medida lateral-lateral, depois uma medida da altura e por último uma medida longitudinal. Multiplicando-se cada uma das medidas por 0,52, temos o volume estimado do saco herniário em mililitros ou centímetros cúbicos. Agora, vamos aplicar as medidas em centímetros dos mesmos eixos, porém para os limites da cavidade abdominal. Multiplicando-se esses valores por 0,52, teremos o volume da cavidade abdominal. Essas duas medidas de volume nos permitirão entender como a cavidade abdominal e saco herniário se relacionam. O volume peritoneal é a somatória do saco herniário com a cavidade abdominal e corresponde ao total de vísceras que ocupam os dois compartimentos. Para calcular a perda de domicílio, isto é, a porcentagem que o saco herniário representa sobre a cavidade abdominal, basta realizar uma fração entre eles. Por último, o índice peritoneal é calculado com o volume da hernia no numerador e o volume peritoneal no denominador e expressa em porcentagem o quanto a hernia representa no total de vísceras. E quais informações posso abstrair desses cálculos? Perdas de domicílio menores que 25% possuem alta probabilidade de síntese da linha média, com taxas baixas de fechamento em ponte. Por outro lado, perda de domicílio acima de 30% requerem com maior frequência cuidados intensivos. O índice peritoneal menor que 20% é um preditor de fechamento da linha média sem tensão, mas quando acima de 33%, algum grau de hipertensão intraabdominal pode ser esperada no pós-operatório. E o mais interessante é que esses valores não são imutáveis. O preparo de pacientes com perda de domicílio utilizando-se toxina botulínica, por exemplo, pode aumentar a complacência do abdome e melhorar os índices calculados. Isso pode contribuir para o fechamento da linha média, otimizar a pressão intraabdominal e proteger contra a falência respiratória, por exemplo. Para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, alguns artigos estão sugeridos aqui. E se alguma situação como esta for identificada? Antecipe-se aos problemas. Prepare melhor o paciente. Considere usar métodos adjuvantes como a toxina botulínica e o pneu peritone progressivo. Contextualize a sua equipe multidisciplinar. Realize avaliação cardiorrespiratória. E certifique-se que o seu hospital tem condições ideais para cuidar de um pós-operatório com necessidades especiais. Afinal, não é só uma hérnia. Legenda Adriana Zanotto